Parece que surtou e tá ameaçando a família lá no bairro de Manaíra. Cadê Jaceline? Cadê Jaci? Boa tarde, Jaci. Me conta essa história ao vivo, na tela do play aqui, ó. Na tela do povo, 12 e 18, 12 e 18. Boa tarde, Jaci. Ô, como é o nome da senhora? Dona Maria do Socorro, o que é que tá acontecendo na sua casa? Flavinho, vem cá, entra aqui. Além daquele micro-ondas pra gente ver o que é que tá acontecendo. É tanto problema com esse rapaz, entendeu? É tanto problema com esse rapaz aqui que eu já não tô aguentando mais. O que é que ele faz em casa? Ele briga dentro de casa, ele carrega minhas coisas, já carregou muito minhas coisas. E hoje tá com a faca, querendo, ameaçando a família? Um facão, um facão. E como é que ele disse que ia fazer? Eu não vi não, quem viu foi o rapaz aí. Eu não vi não. Mas ele sempre tem essa prática em casa? Sempre ele faz isso, sempre ele faz isso. Sempre ele faz. A senhora não chegou a entrar em casa agora, não? Não, eu não vou entrar dentro de casa não, porque os policiais, tá tudo aí. Tô tentando reverter a situação. É, é. Olha, a informação é que ele não está com a família, rendendo a família, está na residência sozinho. Eu tô tentando checar aqui, ó. O Flávio tá mostrando aqui. Tentar falar com um dos policiais sobre a situação, o que é que tá acontecendo. Pode aproximar aqui pra contar pra gente o que é que tá acontecendo. Ele tá sozinho dentro de casa? Tem alguém com ele? Tem alguém com ele lá? O Major Bruno tá com ele lá. Viu? Tá à frente da operação. A gente tá tentando aqui alguma informação. O pessoal do SAMU já também já está aqui pronto, apostos. aguardando pra que tudo corra bem, pra que nenhum mal aconteça. A gente aproveita... Eu vou pedir ao rapaz pra entrar aqui na casa dele. Fica aí, Flávio, que eu vou pedir autorização. Pra ver se eu consigo entrar e mostrar aqui dentro. Deixa eu tentar aqui. É não, né? Deixa eu falar com o pessoal. O que a gente não consegue ir mais adiante é quintal, né? Tem como a gente ir lá pelo quintal? Dá pra ver alguma coisa lá? Dá não, né? Só dá por lá, né? O que tem pra ouvir aqui durante toda a movimentação? Ele chegou aí meio alterado, né? Parece que tentou agredir o pessoal aí do supermercado aí. Chamaram a polícia quando deu por mim e já tava aí. A polícia com ele. Ele tá só em casa? No momento ele tá trancado lá atrás, sozinho, né? Tem um quarto dele lá atrás que ele se trancou lá. Olha, a informação que nós estamos mostrando é que ele tá sozinho. Olha aí, ó. Nosso cinegrafista tá conseguindo mostrar de um ângulo bem melhor, mostrando a movimentação que tá dentro de casa. O rapaz tá sozinho lá num quarto trancado. A mãe, que nós falamos com ela agora há pouco, ela entrou agora na casa. Acredito que deve tentar um contato com ele também, porque o importante aqui é salvar vidas, né, Erli? Ele está com o facão ameaçando e o major Bruno tá lá tentando contê-lo. E a gente tá acompanhando aqui, ó, num ângulo privilegiado, tentando aqui mostrar a melhor imagem pra quem tá em casa sentir o clima aqui. Clima tenso, o pessoal da família já aqui ficando nervoso, os policiais lá tentando. Eu vou falar com ela aqui, ó, com a mãe dele novamente, pra ver o que eu consigo fazer. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tentar aqui, ó. Tentar aqui. Opa! O cinegrafista quase cai aqui, o cinegrafista deu a tremissora. Cuidado, meu filho. Cuidado, meu filho. Vai pro meio. Vai pro meio, cara. Me chintar um pouquinho pesado, viu? Me chintar um pouquinho pesado. Deixa eu ir aqui. Tentar falar com alguém? Com os vizinhos aqui, que tão aqui na frente. Não vou mostrar a imagem de vocês, não. Vou mostrar a imagem, não. Que horas começou aqui? Que horas ele começou esse problema aí? Não sei, não. Não tô mostrando sua imagem, não se preocupe, não. Minha câmera tá lá. A que horas começou isso? Rapaz, foi uma, duas horas já. Duas horas já. É. Quando ele entrou, tinha alguém com ele em casa? Tava a mãe dele e o irmão dele, dentro de casa. Aí deixaram, eles deixaram sair? Foi, deixaram de sair e ele ficou lá dentro. Cheio de faca, já levou tiro de todo jeito aí dentro. O homem é brabo. Deu pra ouvir tiros de bala de borracha? Já, já deu tiro aí e parece que vai sair agora. Vamos tentar aqui, tentar falar com a polícia, parece que vai sair agora. Flávio, enquadra direitinho aí, deixa eu ir pra cá. Tentar falar com a polícia aqui, ó. Pessoal da polícia já se movimentando, parece que vai sair agora. Uma maca do SAMU, já está, ó. Uma maca do SAMU, já está aqui aguardando. Pessoal da polícia vem saindo lá. Vai saindo agora. Agora sim, tá saindo agora. A gente vai vendo aí, o pessoal conseguiram... Ele está saindo agora. Licença, por favor. Só um minutinho, licença. Ó, deixa a gente ver uma imagem aqui, ó. Agora sim, ó, ele vem saindo, vem reclamando. Deixa eu tentar aí, conversar com ele aqui, ó. Fica aí, Flávio. Fica mostrando aí, Flávio. Que a gente tenta mostrar ele aqui. Atenção, vai saindo aqui, ó. Os policiais conseguiram contê-lo. Olha, nós estamos mostrando tudo bem direitinho de dentro da casa, num ângulo privilegiado. Conseguimos aqui, através de amizade com pessoas aqui. Momento tenso, viu? Momento tenso. O rapaz reclama, parece muito revoltado. O pessoal do SAMU tenta aí acalmá-lo. Isso, já essa corrida já começou há quase duas horas. E parece que agora vai ter um desfecho. E que bom, um desfecho. Tranquilo. Por quê? Porque não se feriu ninguém. Foi resguardada também a vida dele, que é mais importante, né? É a vida do ser humano. Graças a Deus que ele foi contido. O pessoal do SAMU está aí, ó, trabalhando duro. Foi difícil, viu? Foi difícil, mas a gente conseguiu aqui. Mostrar tudo aqui, ó. Não está a falar. Major Bruno, Major Bruno, conversa aqui com a gente. O que foi que aconteceu aí? Ele estava sozinho, Major, lá dentro? Estava sozinho. Foi difícil contê-lo, né? Ele estava armado. Ele estava armado só com o facão. Major, tem outra arma com ele. Só com o facão. Não, vai reclamar, rapaz. Major, ocorrência difícil, mas graças a Deus eu por ter visto, né? Ó, está aqui, ó, reclamando. Ele está aqui reclamando. Vou colocar o microfone aqui para vocês ouvirem o que ele está falando. Eu vou apertar o mar, porque eu posso apertar o mar. Vai ser covarde, velho. Tudo isso por causa de um barajé de terreno, rapaz. Por causa de uma casa. Ele está dizendo que a confusão começou por causa de um casa. Mas, Major, o que a gente tem de informação é que ele sempre tem feito isso com a família. É um paciente psiquiátrico, né? Que a gente tem que ter todo o cuidado na intervenção, certo? Mas ele estava só. Nós fizemos a devida contenção dele para ele não trazer riscos nem para ele, nem para terceiros. Negociamos no local e ele, sem necessário do uso da força, o mesmo se entregou. Major, ele ameaçava Major Bruno se matar? Ah, como é que foi a contenção dele? Isso, não. Ele estava com o facão ameaçando tanto os familiares quanto os parentes, né? Mas aí com o diálogo, com a conversa. Agora ele está em surto psicótico, vai ser conduzido pelo SAMU. Nem ele ferido, nem nenhum terceiro ferido, que é a nossa... Major, parabéns pela competência na condução, não só o senhor, como seus policiais. Ocorrência difícil, mas graças a Deus foi possível resguardar a vida, que é o trabalho da polícia também, resguardar a vida. A missão nossa é essa, né? Resguardar tanta a vida dos causadores e dos terceiros que estão nas proximidades, certo? Mais alguma coisa que você quer sentar, Major Bruno? Não. Obrigada, Major. Olha, graças a Deus. Major Bruno conversou com a nossa equipe aí, com exclusividade. Agora a gente vai tentar pegar a remoção, viu, Erli? Ele está sendo contido, amarrado pela enfermeira com todo o cuidado. A gente observa o cuidado do pessoal do SAMU com ele. Também o cuidado dos policiais que tiveram todo o cuidado para que nada de mal acontecesse com ele. É aquela coisa de resguardar vidas, que a gente está falando desde o início do programa. Enquanto isso, ele reclama o tempo todo, agride familiares, enfim, com palavras. Mas é isso mesmo. É como o Major Bruno disse, trata-se de um surto psicótico. Quero agradecer aqui a confiança do Major Bruno, né? Com a nossa equipe, que gentilmente veio aqui para próximo, conversou com a gente, explicou a situação. Agora sim, ele vai sair e eu vou acompanhar aqui, ó, saber dos médicos quais os procedimentos que vão ser adotados a partir de agora. Quais os procedimentos que vão ser adotados a partir de agora? Com o senhor advogado. Você pede R$10, senhor ou o senhor me dá. Quais os procedimentos adotados a partir de agora, doutor? Com o senhor advogado. Você pede R$10, eu lhe dou. É, R$10, dá cinco. Eu não nego nada a ninguém. Dá não, não, não. Por que você fez isso com sua família? Isso o quê? Você não chegou a... Tem ameaçado. É porque eles querem tomar, vender a casa. Vender a casa e não deixar na rua. Quer matar. Olha aí, olha aí. Ele está muito agitado. Ele está agitado, bastante agitado. Como o Major Bruno disse, acredita-se que ele está em surto psicótico. Mas o que se sabe é o seguinte, viu, Erli? Não é a primeira vez, hein, pra cá, Flavinho? Não é a primeira vez que ele faz isso com os parentes, com os familiares. Mas agora, graças a Deus, a polícia, graças a um trabalho, né, em conjunto da polícia militar, bem como com o pessoal do SAMU, a gente conseguiu aí mostrar que teve êxito. Vidas foram salvas. Agora vem pra cá, Erli. Mostra pra gente aqui, ó. Mostra aqui pra gente. Olha como é que está a rua aqui. Olha o tamanho da movimentação de policiais aqui na rua. Olha a movimentação de viaturas pra você ver que numa ocorrência como essa, Erli, não é fácil. Acho que cerca de 30 policiais aqui, viaturas. Vem pra cá, vem pra cá, Flavinho. Vem pra cá mostrar aqui, ó. A rua é paralela a Monteiro da Franca, aqui no bairro de Manaíra. Uma rua bastante movimentada nesse momento. E a polícia fez aqui, ó. Toda a contenção. Todo seco aqui, ó. Vamos mostrar aqui o tamanho da parafernália que se faz por causa de uma pessoa só. Mostra daqui, desse ângulo aqui, Flávio. A movimentação. Agora eu vou, Erli, saindo daqui, eu vou a Flávio Fernandes, que também tem informação de outro caso que aconteceu. É contigo, Erli. Vamos lá. Oi, Erli, boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde, Asseline. Nós estamos aqui na central de polícia, onde, neste momento, homens da força tática do 5º batalhão estão com ocorrência...